Pessoal, eu tenho batalhado aqui desde 2020 falando de consumo consciente, falando de mercado, até de geopolítica eu falo para poder explicar o absurdo dos preços praticados no Brasil. Preços das motocicletas, preços de equipamentos, EPIs, equipamentos de proteção individual e sobre até mesmo falando um pouco de economia, com o pouco conhecimento que eu tenho. E tentando abrir a mente de vocês apresentando algo muito diferente do que é geralmente apresentado nos canais de motocicleta. Geralmente quando eu digo isso antes do meu canal, pouco se falava de mercado, pouco se falava de geopolítica aplicada. Também, obviamente que a gente começou a falar de geopolítica, as questões da globalização aplicada no nosso mercado, lascado, por causa da pandemia. A pandemia fez com que o colapso chegasse em todos os mercados praticamente. O preço do container aumentou mais de 10 vezes, a logística ficou completamente louca em todos os países, o preço dos insumos subiu assim como a escassez dos mesmos, falta de microchip, falta de peças fabricadas em países asiáticos. E tudo isso, obviamente, a partir de 2020 que começou a colapsar. E eu puxei esse assunto que eu lembro que logo no início poucas pessoas se interessavam, eram vídeos de pouca relevância, poucas visualizações. E graças a esse trabalho de insistência, persistência, vocês hoje dão mais atenção a esses vídeos de mercado, vocês debatem muito, o público, o meu público, ele ficou cada vez mais... Claro, houve uma peneira, né? Aqui o público é muito qualificado, né? O meu público é, e eu tenho muito orgulho disso, cada vez mais qualificado para debater, para poder dialogar, discutir, tanto nas lives quanto nos vídeos e nos comentários de cada vídeo, cada corte que eu faço. E eu vejo que cada vez mais eu vou fazendo o meu papel, o meu trabalho, que eu cada vez mais entendo o meu trabalho, né? Por que eu vim aqui para esse plano? Por que eu estou aqui comunicando? Não somente para viver, né? Porque aqui é o meu trabalho, mas também para prestar um serviço, né? Fazer valer o meu... a minha densidade aqui nesse plano. Hoje, no Instagram, e eu peço que vocês me sigam lá no meu Instagram, arroba Chico Sepulveda, o link está aqui na descrição dessa live, de todos os vídeos do canal. Eu publiquei um post, um comentário, eu fiz um recorte, um print de um comentário real, tá? De um inscrito no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é a conversa fiada, não caio na conversa fiada, dos vendedores da Honda e da Yamaha. Eu vou chegar ao ponto. E olha só o impressionante que eu vi. Isso, para mim, é normal, tá? Porque eu vejo isso muitas vezes. Muitas vezes. E daí, a minha noção de que cada vez mais eu tenho que me aprofundar em falar de consumo consciente, educação financeira, que obviamente eu não vou sanar todas as dúvidas, até porque eu não sou especialista no assunto. Mas o YouTube está aqui, cheio de canais com especialistas, com pessoas que falam de mercado, de educação financeira. É só escrever educação financeira que vocês vão achar uma baralhada de canais muito mais importantes e relevantes que o meu e com mais conhecimento para poder explicar a vocês. Eu sou simplesmente o cara que está dando pontapé para vocês começarem a buscar os seus direitos, entenderem o que é juros, juros compostos, inflação, inflação inercial, como é que funciona a inflação, não comprar simplesmente sem seguir as três regras de ouro do consumo consciente. Eu preciso, eu tenho dinheiro para pagar e para manter, eu preciso agora. E aí vem esse post aqui, que foi um exemplo real. Muita gente está achando que isso é mentira, que isso é conversa fiada, ou é um clickbait, como um inscrito escreveu aí. Não é clickbait, tá? É só ir em alguma concessionária da Honda ou da Yamaha e fazer aí um orçamento sem entrada. Sem entrada. Fazer aí na Yamaha o LiberaCred, que é uma armadilha, uma arapuca, que ainda tem trouxa que defende. Ou vai lá na Honda e faz aí um orçamento aí, uma simulação sem entrada. E esse inscrito, obviamente que eu não publiquei o nome, ele colocou o seguinte. Financiei minha POP, provavelmente a POP 110i, 100% sem entrada. E ele, bota uma exclamação, né? Consegui 36 vezes de 822. Tá boa? Aí o rapaz embaixo, o outro inscrito, isso no Instagram, tá? Eu tô sempre postando essas coisas no Instagram, por isso que eu peço que vocês me sigam lá. Além de postar as promoções dos meus patrocinadores, que sempre tem lá, tá? Eu coloco essas coisas bem curiosas. E aí o rapaz embaixo, ele coloca, é sério isso? Foi praticamente um assalto, só que sem arma. Tô vendo umas POP usadas perto aqui da minha região, POP 100 que ele tá falando, POP 110i. E com o que você tá pagando de financiamento, dá pra comprar 3 dessas motos, só que usadas. Sem exagero. O banco deve estar feliz demais com esse financiamento. E aí, a crítica que esse rapaz faz embaixo é verdadeira. Porque no final das contas, o rapaz de cima, que financiou, e ele financiou, né? Ele alega que financiou, não foi nem orçamento. Ele já fechou o negócio. Ele financiou a moto dele, no final das contas, ele vai pagar 29 mil e alguma coisa. Quase 30 mil, né? Numa POP 110i, que hoje custa 10 mil reais. Então ele vai pagar praticamente 3 POP 110i zero. Nesses 36 meses. E aí, pra quem acha que isso é mentira, não é mentira não, tá? É só fazer um orçamento. As taxas de juros, quando você não dá entrada, são exorbitantes. Por que que o banco faz isso? Pra quem não entende. Porque, como é que funcionam os juros? Os juros, ele é o risco que o banco, que a instituição financeira, corre. Quando se fala, e foi até interessante um inscrito que falou, eu vou replicar o que ele disse. E aí, eu agradeço a todos os inscritos que comentaram, todos os inscritos que comentam, que participam aqui do canal. Sou muito grato a vocês. O canal, vocês percebem que o canal é muito feito com a participação de vocês, né? Eu reajo muito ao que vocês postam, debatem. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho dos meus inscritos. E aí, teve um inscrito que comentou, nesse mesmo vídeo de hoje, que o juros, ele, numa moto, numa instituição financeira, ele até falou assim, poxa, o juros tá até baixo pra uma instituição financeira, porque ele se colocou como uma instituição financeira fazendo um empréstimo pra um cara que quer comprar uma moto. Ainda mais uma moto de baixa cilindrada. Que aí, você pode deduzir, porque o banco, gente, o banco não é um atário. A instituição financeira não é trouxa. Ela analisa todas as possibilidades, antes de dar o crédito, antes de dar o dinheiro pra você. Ela analisa até coisas que você nem imagina. Vocês acham que o banco, ele não vai imaginar que um cara que vai comprar uma POP 110i, ele vai ter grana pra poder pagar seguro e a moto, e pagar as contas, dependendo da renda que ele tem? Então, o banco, ele coloca no risco a possibilidade dele perder o emprego, a possibilidade dele cair com a moto, a possibilidade dele, principalmente a possibilidade de cair com a moto, porque a moto é o veículo mais arriscado do mercado pra uma instituição, um dos mais arriscados, não vou dizer que é o maior, mas é um dos veículos mais arriscados pra um banco dar crédito, porque só tem duas rodas. Em tese, cai. Ele não se autossustenta, a não ser que você bote um descanso lateral ou o cavalete central. Se você deixar a moto sozinha, ela cai. Eu tenho que falar essas coisas meio óbvias, porque tem gente que é burra, estúpida, vai ficar até chateadinha, porque eu vou dizer que a moto foi feita pra cair. E é. Então, a moto cai, por si só ela não se autossustenta ainda, já inventaram, mas não tá pra todo mundo poder comprar. Uma moto que fica em pé sozinha. Então, a moto cai, o cara pode cair com a moto, o cara provavelmente vai ter dificuldades pra poder colocar um seguro, então o banco já deduz que ele não vai botar seguro na moto. Então, se o cara cair da EPT, já é uma possibilidade dele tomar calote. Se o cara perdeu o emprego, é uma possibilidade do banco tomar calote. Se o cara cair com a moto, como eu disse, sem seguro e a moto da EPT, já é uma possibilidade do cara deixar de pagar. E outras questões, o cara pode morrer numa moto, que também é uma possibilidade. Então, dentre outras questões, e até a possibilidade do cara simplesmente não pagar. Não pagar mesmo, dar o calote. Então, o banco, ele coloca tudo isso no risco. E quanto maior o empréstimo, maior o risco. Coloque-se no lugar do banco. Você tá emprestando dinheiro pra alguém, um amigo, o que quer que seja. Se você percebe que... E aí, claro que você não vai cobrar juros, nada disso, porque não tem nenhum AJ aqui que eu tô conversando, eu espero. Mas, você vai pensar, cara, não vou receber esse dinheiro. Aí o cara vai lhe pedir 10. 10 reais. Aí você pensa, cara, não vou receber esse dinheiro. Aí você fala, ao invés de você dizer pro cara, claro que você não vai cobrar juros, mas ao invés de você dar os 10, você vai falar, eu só tenho 5. Aí você dá pro cara 5, porque você sabe que você pode perder os 10. É mais ou menos isso. Só que se você cobrasse juros, você ia dizer, tá bom, você quer 10? Eu te dou 10, mas você me paga 15. Você me paga 20. Você me paga 30 daqui a X meses. É mais ou menos isso. Porque você sabe o risco daquele seu amigo que pode perder emprego, pode dar um BO. Mais ou menos isso. Mas essas relações, essas questões entre pessoas não podem acontecer de forma legal, a não ser alguns mecanismos que eu não vou falar aqui. Tem mecanismos que você pode emprestar dinheiro pra outras pessoas, sem estar ilegal, tá? Existem mecanismos legais, que você faz um contrato, mas enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas o que esse rapaz, ele tá alegando aí, existe. E quando você não dá entrada, e esse é o ponto deste vídeo, quando você não dá entrada, o valor de entrada, e a entrada é zero, você vai pagar 3 vezes o valor do veículo. É fato. Porque o risco da instituição financeira é muito maior. O cara não tá... O cara tá simplesmente dando nada de entrada. Ele tá pegando a moto sem dar nada. E se vocês prestarem atenção, fizerem uma conta básica, quando você dá entrada, essa entrada, ela é o juros. Você tá pagando juros. É como se você não tivesse... Ou parte dos juros, tá? Parte dos juros em alguns momentos. É como se você estivesse pegando a moto de graça, sem dar nada, de graça não, desculpa. É como se você estivesse dando... Não dando a entrada, mas esse dinheiro, ele vai pra concessionária, ou vai diretamente pro banco. E esse dinheiro não é que você tá pagando a moto, você tá pagando primeiro os juros. É isso que eu quis dizer. Você tá primeiro pagando os juros quando você dá uma entrada. Qual que é a entrada? Você tá primeiro pagando os juros, ou seja, o risco do banco. Você não tá pagando ainda a moto. Você só vai começar a pagar a moto depois que você pagar os juros. Geralmente a gente pensa o inverso, né? Ah, eu tô pagando a moto, a moto é minha. A moto não é sua. A moto financiada, a moto de consórcio, a moto consignada, ela não é... Consignação até vai, porque você pega um consignado no banco, quita a moto, ok. Você tá devendo pro banco o consignado, ok. Mas a moto financiada e a moto de consórcio não é sua. É do banco. Seja banco Honda e Amarra. Quando você pega o consignado é diferente. Você vai pegar no banco consignado, você vai pegar no teu nome, a moto você quita, a moto tá no teu nome, mas você tá com a dívida lá no banco do consignado. Aí é pau. E no cartão de crédito a mesma coisa. Você pode pegar, pagar no cartão de crédito, dividir a moto, como muita gente faz. A moto é ainda mais moto de até 10 mil reais, que ainda dá pra dividir no cartão. E você tá livre, a moto é sua, tá no seu nome, mas você tá devendo pro cartão de crédito. Então é uma dívida que foi gerada. Mas, sempre e sempre, quando você não dá entrada, o risco pra instituição financeira é maior. Então a mensagem que eu quero dar pra vocês é que esse cabra, que também foi um outro inscrito, que comentou, é que o cara, ele pagou uma CB500F e levou uma POP 110i. Eu acho que é a coisa mais chocante pra você que tá me assistindo, poder entender o quanto os juros é alto aqui no nosso país. Mesmo que o cara dê uma entrada. Mesmo que você dê uma entrada de 50%, os juros é alto. E neste momento de inflação alta, e de riscos, e de dólar oscilando, e de economia extremamente frágil, e de problemas políticos, sociais, num país como o nosso, que tá instável, ainda mais em ano eleitoral, os juros, ele aumenta, porque o governo, ele aumenta a taxa Selic, que é uma referência, pra poder conter a inflação. E aí, um dos motivos da inflação ficar descontrolada, um dos motivos, eu tenho que sempre enfatizar, porque tem gente burra, que acha que eu tô dizendo que esse é o único motivo. Não é. Um dos motivos que faz a inflação ficar tão descontrolada, é exatamente o comportamento do brasileiro, lá dos anos 80, que agora eu posso dizer que é de DNA mesmo, porque tem gente que nem nasceu nos anos 80, nem existia, e herdou isso dos pais. Tem gente dos anos 90 que tem esse comportamento. Herdou, tá no DNA do brasileiro já, que esse comportamento de gado, de sair correndo pra comprar porque acha que tudo vai aumentar. Então, pode até aumentar, mas só esse comportamento de sair correndo pra comprar e dando dinheiro, faz aumentar a inflação. Principalmente com as motos. Por que que inflacionou tudo? Por que que as montadoras, elas abusaram nos preços? A gente sabe que os insumos ficaram escassos, ficaram mais caros, o dólar aumentou, o dólar estourou, problemas de logística, como eu falei no início, mas, principalmente, pelo fato de nós sairmos loucamente pra comprar desde 2020, por achar que vai aumentar. Só que esse achismo, talvez ele não ocorresse se você não comprasse. Não é boicote, mas se você falasse, eu não vou comprar agora. Se todo mundo em 2020 tivesse esse pensamento, eu não vou comprar agora. Eu vou guardar o dinheiro porque estamos em pandemia. Foi isso que eu falei em 2020. Guarda o dinheiro, estamos em pandemia. Sabe o que a maioria das pessoas fez? Saiu pra comprar moto. Ou alegando trabalhar no delivery, porque muita gente também perdeu o emprego e saiu correndo pra comprar moto, zero, sem entrada, ou com 20% de entrada, que a taxa de juros vai lá pra cima. E isso aconteceu muito. E hoje vocês veem o resultado disso no OLX. Um monte de gente vendendo moto com 5 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, moto 2020. Por quê? Porque não aguentou pagar. MT-03 é o que mais tem. Por quê? O cara foi querer pagar de gatão no meio da pandemia. pensando... E eu li muito isso. Gente, eu li muito isso. A vida é curta. Eu vou aproveitar a vida. Porque naquele ano de 2020 tava todo mundo com medo de morrer. E aí o cara, ao invés de pensar assim, cara, a vida é curta, mas eu vou salvar os meus e a mim mesmo. Eu vou guardar o dinheiro. Porque a vida é curta e eu preciso salvar. Não, o cara pegou, entrou no financiamento e vamos lá, vamos nessa, que a vida é curta, eu vou curtir e comprou a moto. Quando chega agora, em 2022, muita gente perdeu o emprego ou viu o seu salário diluir o preço. O valor do salário diluir por causa da inflação. Então, o que a gente comprava antes, pode ter certeza que o mercado, hoje, quando você vai no supermercado, você não gasta menos de R$500 no supermercado. R$500, há três anos atrás, você fazia o supermercado do mês com R$500. Hoje, você não faz mais no supermercado do mês. Isso eu estou falando para uma pessoa, um assalariado base, tá? Não estou falando para o pessoal que consome queijos, vinhos, presuntos e etc. Tudo do bom e do melhor. Não estou falando dessa galera, estou falando do cara assalariado mesmo. Então, que fica aqui a reflexão para você que quer comprar uma moto e justifica e provavelmente esse rapaz aí ajustifica o pensamento dele. Como é que foi? Eu estou deduzindo, tá? Qual foi o pensamento desse rapaz para se submeter a pagar R$822,36? Ele pensa assim, eu vou trabalhar, a moto vai se pagar. Mas quanto ele vai ter que trabalhar para poder pagar a moto? O quanto ele vai ter que se desdobrar para fazer entrega ou para até mesmo trabalhar, estou deduzindo que seja entrega, ou no trabalho, principalmente se ele tiver dois salários mínimos, R$822,00, galera, é muito dinheiro para dar em prestação numa moto de 110 cilindradas. Ainda que a justificativa seja trabalhar em cima da moto, porque a gente sabe que os aplicativos, para poder remunerar e sempre pagar a moto dele no mês, ele vai ter que ralar muito, ele vai ter que se desgastar demais. Ele vai ter que trabalhar muito mais do que 12 horas por dia. Muito mais, às vezes até mais do que 14 por dia, para ele poder pagar isso de boa. Então fica a reflexão para você que acha que vale a pena, que os fins justificam os meios, que vale a pena. Eu vi também muitos comentários de pessoas que são ignorantes mesmo. Não é ignorante de ser burro, não. É ignorante porque não sabe, não tem conhecimento e acha que é isso mesmo, como é que o peão vai trabalhar, só tem essa possibilidade. Tem gente, eu fiz um vídeo do LiberaCred e você vai ver um monte, gente, é tão triste ler isso, um monte de comentário de pessoas achando que essa é a solução para o peão poder comprar a moto para poder trabalhar. E é esse o problema, esse é o cerne da questão. O brasileiro acha que esse tipo de prática do sistema bancário é a única forma que ele tem para poder alcançar uma ferramenta de trabalho. E é uma coisa que vai se retroalimentando e não vai parar. Nunca. Sabe quando é que vai parar? Não é com distribuição de renda somente. Aí eu vi um outro cara que botou aqui o seguinte, olha o que o cara comentou. Eu volto. Eu comentei exatamente nesse vídeo que a ignorância e a falta de educação financeira básica nas escolas transformam o brasileiro numa presa fácil para o sistema bancário. Um dos fatores da nossa inflação descontrolada é o consumo sem consciência. Eu faço a minha parte como produtor de conteúdo mostrando onde ficam as armadilhas. Cabe a você prestar atenção e se informar. Aí teve um rapaz aqui que eu não discordo do que ele disse mas é o típico comentário do cara que nem lê nem interpreta e ele fala ele fala ele fala um discurso progressista que eu não tenho nada contra assim ao discurso mas é um discurso muito vazio extremamente vazio para a gente pensar no bem mesmo de todos isso é só uma parte do que esse rapaz falou é só uma parte mas distribuir renda dar dinheiro sem dar a ferramenta sem dar conhecimento para o cara poder pescar não adianta de que adianta você comprar um barco para o cara dar dinheiro para o cara nem comprar um barco você dar o dinheiro para o cara comprar um barco se ele não sabe navegar se ele não sabe pescar ele não tem conhecimento de nada não adianta primeiro ele tem que ter o conhecimento depois faz até a distribuição então ele botou o seguinte esse rapaz que eu repito eu não discordo mas é um pensamento progressista que você mais ouve dos progressistas e eles acham que isso é a única solução esses caras e eles nem leem como esse rapaz ele nem lê e eu não estou fazendo a crítica aos progressistas é porque eu estou pontuando progressista porque geralmente é discurso de progressista e aí ele diz o seguinte o que falta é distribuição de renda e um custo de vida mais digno do Brasil concordo tio Chico falar em educação aí vem a falta de interpretação ou porque o rapaz ele não alcança mesmo e ele parece que é professor o rapaz ou ele simplesmente lê e não quer enxergar e quer debater colocando o pensamento dele e desqualificando o meu eu só acho que é isso e ele botou falar em educação financeira como se fosse o maior problema do país é tapar o sol com a peneira aí você vê como ele tem dificuldade em momento algum eu disse que esse é só o problema a falta de educação financeira é o único problema você vê que o cara é tão Zé que ele nem leu interpretou ele lê do jeito que ele acha ele já diz que a pessoa está colocando como se fosse o único problema e que a distribuição de renda é a solução e aí ele coloca claro que é importante usar o que se tem de forma racional usar o que se tem de forma racional mas a questão vai bem além disso não disse porra nenhuma não disse nada com nada e eu falei zorra crianças e aí eu disse pra ele que das três duas ou ele é burro ou ele não sabe interpretar texto ou eu falo javanês eu não afirmei que momento que eu afirmei que só isso resolve entendeu mas enfim aí ele replicou dizendo que eu falei eu acho legal pra vocês entenderem como é que é o pensamento do progressista em relação a isso aí ele botou seu discurso de distribuição de renda também não resolve josta nenhuma acho que você fala javanês e realmente eu sou burro dessas duas aí muito idiotice minha ter batido o palma pra maluco dançar ou seja eu sou eu sou maluco ele fala a loucura dele e ele acho que até que ele apagou o outro comentário enfim eu não tô vendo aqui mas foi um debate bem interessante aqui dele ah aqui ele coloca logo depois pra replicar ele disse como distribuição de renda não resolve nada um peão nos Estados Unidos e em muitos países europeus tem condição de comprar quase um AT7 tranquilamente e aposto que muitos lá são tão desmiolados com dinheiro quanto uma galera aqui aí ele ele fala uma coisa sabe quanto é que é o juros ao ano 2% nos Estados Unidos pode ter aumentado agora porque eles estão em inflação mas antes era 2% ao ano 2% ao ano aqui a gente paga 3 3 quase 4 ao mês aí continuando é preciso nem fazer a comparação de quais motos uma pessoa ganha aí ele começa a falar enfim aí teve uma discussão aqui e ele sempre colocando como se eu tivesse dito que só aquilo resolve em momento algum eu disse que só uma coisa resolve mas pra mim é o seguinte educação básica e educação financeira e educação é que faz um país mudar economicamente socialmente e politicamente não adianta você só distribuir a renda eu sei que isso acabou descambando pra uma questão política mas tudo é política inclusive a compra da moto pra quem acha que isso não é continue no mundo de Alice lá na toca do coelho então tudo é educação tudo não adianta você dar dinheiro como tá rolando agora dar dinheiro pra galera e a galera não sabe nem o que faz com esse dinheiro simplesmente vai no mercado compra tome tome compra e aí aumenta a inflação toma dinheiro galera eu sei que a galera precisa de dinheiro mas e cadê a formação cadê o conhecimento cadê a a educação financeira pra esse povo não fazer uma cagada que esse rapaz daí do da pop 110 e fez é isso que a gente precisa mudar então fica aqui a minha a minha a minha o meu pensamento em relação que a gente precisa educar as pessoas mesmo que no youtube mesmo esse meu papel aqui é de fazer essa a micro bolha que eu tenho pelo menos eu acender na mente do cabra do peão que é ignorante e não é ignorante de ser burro é ignorante de não saber o cara que não sabe nada ele fala pô tio chico falou que eu não posso fazer sem dar entrada tio chico falou que eu tenho que dar 50% de entrada porque se eu der 20 eu vou pagar mais juros pô aí ele começa a acender tio chico falou que não é pra dar sem entrada porque ele já quebrou a cara então assim pelo menos eu fazer esse papel aqui e vocês que estão me assistindo fazem um papel junto com esse barco que eu tô remando vocês remando juntos comentando debatendo fazendo a crítica como esse rapaz fez porque ele tá fazendo o papel dele também de criticar né mesmo que a gente que saiam rusgas o que quer que seja ele foi muito respeitoso a mim e no debate e tá valendo mas o que a gente não pode aceitar é isso aqui galera não pode aceitar isso aqui pagar 29 mil e fração numa moto de 110 cilindradas se a gente continuar claro que as montadoras vão ver que é há espaço pra botar sempre mais porque o brasileiro ele senta a tocha e tá massa tá legal vamos botar mais é isso que eles querem e aí a inflação vai piorando vai ficando descontrolada então o consumo consciente que eu prego aqui não é o boicote é o consumo consciente eu preciso dessa moto isso serve até comprar um chocolate eu preciso dessa moto eu tenho dinheiro pra pagar e pra mantê-la eu preciso dessa moto agora essa última pergunta é a matadora se der não em qualquer uma dessas perguntas a resposta for não independente da ordem basta ter um não não compre funciona galera funciona pra tudo eu aplico isso pra tudo na minha vida aplique isso na sua vida também que você nunca vai ser trouxa de pagar uma CB500F e levar uma Pop 110i e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e se você quiser